Mudando de assunto, desde o início da semana, cerca de 24 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2022 já podem consultar o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, em 2024. Neste ano, 22,6 bilhões podem ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, o abono salarial será pago a 24,67 bilhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, 21,95 milhões que trabalham na iniciativa privada receberão 19,8 bilhões do PIS e 2,72 milhões de servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direito a 2,7 bilhões do PASED. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS para a sede há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. O pagamento do abono salarial de 2022 será feito de 15 de fevereiro a 15 de agosto, conforme o mês de nascimento do trabalhador, para quem recebe o PIS, ou o número final de inscrição para quem recebe o PASED. O saque iniciará nas datas de liberação dos lotes e acabarão em 27 de dezembro de 2024. Após esse prazo, será necessário aguardar a convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível no Google Play e na Apple Store e no portal gov.br. Quem quiser informações adicionais, como o calendário de pagamentos, a liberação da parcela e o esclarecimento de dúvidas, deve consultar o aplicativo Caixa Trabalhador.